As mina pira quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do café é notícia nacional Aqui é diferente e as mina passam mal O que é que é isso, bebê? Eita! O que é que é isso, bebê? Vambora, vem! O que é que é isso, bebê? Pra cima! O que é que é isso, bebê? Vai, vai! Oi! O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? O que é que é isso, bebê? Ai! Tudo começou assim! O que é que é isso, bebê? Sim! As mina pira quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na bagaceira A festa do café é notícia nacional Aqui é diferente e as mina passam mal O que é que é que é isso, bebê? Vambora, pra cima! O que é que é isso, bebê? 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 Vai!